Existe um povo nesta terra peregrinando Estrangeiros neste mundo com saudades de seu lar Mesmo passando por grandes provas vai vencendo Sempre de Cristo recebendo a coragem pra lutar E este povo recebeu o seu profeta Enviado nesta era pra revelar os corações Sua mensagem alcançou a minha alma Sou feliz porque sou parte desta igreja de Jesus E este povo estrangeiro vai subir Tudo deixará aqui para morar com o Senhor Em breve as lutas serão parte de um passado Lá no céu jamais lembrado Lá terá somente o amor Quando eu vejo o que este mundo está se tornando Mas aumenta a certeza que eu não sou deste lugar Ouvir o pecado sempre ao homem tem dominado Porque ele sempre tem rejeitado Ouvir a voz do Criador O alarido ainda hoje está chamando Preparando uma noiva para um dia sempre estar Em um lugar onde o gozo é permanente Só os verdadeiros crentes com Jesus vão habitar E este povo estrangeiro vai subir Tudo deixará aqui para morar com o Senhor Em breve as lutas serão parte de um passado Lá no céu jamais lembrado Lá terá somente o amor Lá no céu jamais lembrado Lá terá somente o amor Lá no céu jamais lembrado Lá terá somente o amor 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 Obrigado.